Olá, boa noite, queridos espectadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bojo na História das Santidades. Hoje, preparem-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos a vida inspiradora de uma mulher extraordinária que verdadeiramente deixou sua marca no coração do mundo, Santa Miriam de Jesus Crucificado. A importância deste vídeo vai além de uma simples narrativa histórica. Ao acompanhar em cada detalhe, vocês mergulharão nas lições de fé, humildade e amor divino que Santa Miriam deixou como legado. Esta é uma oportunidade de aprender com uma mulher extraordinária que, mesmo diante das limitações, se tornou uma luz para o mundo. Nasceu em Abelin, um cantinho especial da Palestina, no dia 5 de janeiro de 1846. A vida de Miriam começou com desafios, perdendo os pais ainda pequena. Adotada por um tio, ela fez sua primeira jogada ousada ao recusar se casar aos 13 anos com um rico turco em Alexandria, Egito. O destino pregou uma peça, e ela foi deixada à beira de uma estrada, com um ferimento que só um milagre poderia curar. São José apareceu. Um jovem misterioso a curou, dando início à incrível jornada humana e espiritual de Miriam. Dando um salto até Beirute, encontramos nossa heroína atuando como doméstica numa casa rica. Mas a vida tinha outros planos para ela. Em 1863, Miriam parte para a França a serviço da família Nadjar. É lá que sua vocação religiosa desperta, levando-a à congregação das irmãs de São José da Aparição, em Marseille. No entanto, seus dons místicos a conduzem para outra direção, levando-a ao Carmelo de Pau, na França. A saga continua quando ela participa da fundação do Carmelo de Mangalore, na Índia, e depois retorna ao Carmelo de origem na França. Em 1875, inspirada por Divina Orientação, parte para a Terra Santa, fundando dois carmelos, um em Belém e outro em Nazaré. Uma queda trágica de um andaime em 28 de agosto a leva para casa aos 33 anos. Seu caminho foi repleto de intensa espiritualidade, serviço e dedicação a Deus. Os autores afirmam que Miriam era uma alma cheia de até 13 dons inexplicáveis, incluindo transverberação, leitura dos corações e levitação. Uma verdadeira super-heroína espiritual. Docilidade ao Espírito Santo, oração e amor à Igreja eram marcas registradas de sua espiritualidade. Seus escritos, com aquele toque especial bíblico, são como pérolas que nos encantam. Miriam era uma verdadeira apaixonada pelo Espírito Santo, espalhando a presença divina por onde passava. Enfrentou o diabo de frente, mas manteve-se fiel a Deus e a sua vocação. Apesar de não ser uma especialista nas ciências humanas, Miriam era uma gigante na ciência de Deus. Sua simplicidade a colocou a serviço do Senhor, vivendo no coração da Igreja, amando o Papa e todos que anunciavam o Evangelho. Uma vida cheia de maravilhas, com grandes graças no coração. Num momento de êxtase, ela expressou, a quem compararei o meu Deus? Ao oceano. Mas comparar Deus ao oceano é muito pouco. Uma só gota de chuva não é suficiente para refrescar a terra inteira, assim o amor de todos os corações não é suficiente para ti, ó meu Deus. Eu sou a gota de chuva, o oceano és tu. Gostaria de ter um coração maior que a terra e o mar para Marte. A história de Santa Miriam de Jesus Crucificado é mais do que um relato de eventos passados, é uma fonte de inspiração e reflexão profunda sobre a fé, o amor e a dedicação a Deus. Miriam enfrentou desafios desde sua infância, perdendo os pais e sendo abandonada à própria sorte. No entanto, esses obstáculos não a impediram de seguir o chamado divino e trilhar uma jornada extraordinária. Sua recusa em se casar por conveniência, o encontro milagroso com São José e sua recuperação da beira da morte revelam uma intervenção divina que moldou seu destino. A vida de Santa Miriam é um testemunho da capacidade humana de superar adversidades, guiada por uma fé profunda. Sua passagem por diferentes lugares, de Beirute à França e finalmente à Terra Santa, reflete uma peregrinação espiritual marcada por serviço, dedicação e amor a Deus. Seus dons místicos, os treze dons inexplicáveis, como transverberação, leitura dos corações e levitação, são sinais do extraordinário que pode acontecer quando nos abrimos ao divino. A docilidade ao Espírito Santo e a luta contra as forças adversas demonstram uma resiliência espiritual que ressoa através dos tempos. A simplicidade de Miriam, sua humildade apesar da falta de conhecimento nas ciências humanas, destaca que a verdadeira sabedoria está na compreensão da ciência divina. Ela viveu no coração da Igreja, amando o Papa e todos que anunciavam o Evangelho, mostrando que o serviço ao Senhor se manifesta nas ações cotidianas. A expressão poética dela sobre Deus, comparando-o ao oceano, revela uma profunda contemplação sobre a grandiosidade divina e o desejo de amar além das limitações humanas. A canonização de Santa Miriam pelo Papa Francisco em 2015 ressalta o reconhecimento da Igreja sobre a santidade dessa mulher extraordinária. Seu testemunho de vida transbordante da graça de Deus e de amor ao próximo continua a ressoar, convidando-nos a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim, ao contemplarmos a história de Santa Miriam de Jesus Crucificado, somos convidados a examinar nossas próprias vidas, aprofundar nossa fé e cultivar um amor mais profundo por Deus e pelos outros. Que possamos encontrar inspiração em sua história e seguir o caminho da santidade em nossos próprios caminhos espirituais. Oração a Santa Miriam de Jesus Crucificado Santa Miriam de Jesus Crucificado, mulher extraordinária e testemunha viva do amor divino, humildemente nos dirigimos a Ti em busca de Tua intercessão. Tu, que nasceste em Abelim e trilhaste uma jornada cheia de desafios, compreendes as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Que Tua presença inspiradora nos guie nos momentos de incerteza e nos fortaleça nas horas de aflição. Santa Miriam, que foche adotada por um tio e curada por São José, reconhecemos a importância da família e das intervenções divinas em nossas vidas. Intercede por nossas famílias, para que sejam abençoadas com amor, união e compreensão. No serviço aos ricos em Beirute, na França, na Índia e na Terra Santa, demonstraste uma entrega total a Deus. Inspira-nos a servir com humildade e dedicação, guiados pela luz divina. Que a Tua docilidade ao Espírito Santo, a oração constante e o amor à Igreja se tornem exemplos para nós. Fortalece nossa relação com Deus, para que possamos viver com a mesma intensidade espiritual que caracterizou Tua vida. Santa Miriam, que enfrentaste o diabo com fidelidade a Deus, intercede por nós nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Que possamos permanecer firmes na fé, confiantes na proteção divina. Na Tua simplicidade, tornaste-te grande na ciência de Deus. Ajuda-nos a compreender a grandiosidade divina em meio às nossas limitações humanas. Que possamos buscar a sabedoria que vem do alto e viver no coração da Igreja, amando o Papa e todos que anunciam o Evangelho. Santa Miriam, que expressaste Tua devoção a Deus comparando-o ao oceano, conceda-nos um coração maior que a terra e o mar para amar o Criador com toda a nossa existência. Que Tua canonização seja um sinal da Tua proximidade conosco. Santa Miriam de Jesus Crucificado, rogai por nós. Amém. Em 17 de maio de 2015, o Papa Francisco canonizou Santa Miriam, apresentando-nos o testemunho de uma vida transbordante da graça de Deus e de amor ao próximo. Uma história fascinante que nos inspira a seguir o caminho da fé e do amor. Amados espectadores do Hoje na História das Santidades, que emocionante jornada pela vida de Santa Miriam de Jesus Crucificado compartilhamos hoje. Que a luz e a inspiração dessa extraordinária mulher toquem seus corações. Se essa história ressoou contigo, convido a todos a se inscrever no canal, compartilhar esse testemunho de fé e amor e deixar o seu like. Vamos espalhar a mensagem de santidade e inspiração juntos, que a história de Santa Miriam continue a tocar vidas e a fortalecer a nossa jornada espiritual. Gratidão por fazer parte desta comunidade de aprendizado e reflexão. Gratidão por fazer parte desta comunidade de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem. Gratidão por fazer parte desta comunidade de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem.